Turma da bregadeira Lança da massa no poste, XS Max no bolso Elas querem ver nós de corte, PCX pelo humor Lança ali aquele corte, tá bonito e cheiroso E a noite vai estar, volta na paz do novo Vem, 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 vem descendo Vem, 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 vem Sentando Vou lançar da massa no posse S maxi no bozo Elas querem ver nós de cor De PCX pelo humor Vou lançar-lhe aquele corre, tá bonito e cheiroso E a Nubanko mais sai, bota na base do morro E vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem descendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem descendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Daquele jeitinho, vai Meu parceiro Hulk da mídia, o DJ Michael Jordan, tamo junto Vem, 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 vem Vem, vem Obrigado.